Música Vamos ver o que nós temos aqui? Vamos ver o que nós temos aqui? O que chega aqui? Olha só, sou a favor da redução da maioridade penal. O devaldo conjunto de Equitiba localizado na região do Calavate. Tem uma rede de esgoto entupida. Pedindo providências aqui. O que é que nós temos mais aqui no WhatsApp? Edivaldo, peça a prefeitura terminar o trabalho na Baixa da Abitaza. Está aqui. Chega do... Reclamação aqui é o que não falta. Edivaldo Souza, peça a polícia para a Vila Benfica, AC40. A gente, quando chega do trabalho às 18h30, ou quando vai para a aula à noite, ou quando volta, os ladrões estão nos atacando nas paradas de ônibus. E ninguém faz nada. A polícia deve dar uma passada lá. Deve dar uma passada. Nossos homens da polícia militar para ver o que está acontecendo. Aí o telefone toca e eu tenho que parar de ler. Porque eu leio e não dá para atender. E eu tenho que parar de ler. Então, eu tenho que parar de ler. Legenda Adriana Zanotto